Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. Uma notícia ali lançada pelo governo australiano me chamou bastante atenção e eu achei bastante interessante para milhares de brasileiros que tem ali a intenção de morar fora do Brasil, de ter uma remuneração bacana e claro, aquelas pessoas que gostam da atividade militar, dessa atividade aguerrida, de combates e que muitas vezes serviram as forças armadas, mas não puderam ali dar seguimento à sua carreira uma vez que eram militares temporários ou por alguma razão ali, mesmo sendo oficiais de carreiras ou praças de carreiras resolveram ali sair das forças armadas e talvez nesse momento estejam ali passando por algum tipo ali de dificuldade financeira, o governo australiano fez uma proposta bastante interessante. Ele começou a admitir militares de todo o mundo, de todo o mundo, com baixa a menos de 3 anos, que deram baixa a menos de 3 anos e que tenham ali pelo menos 5 anos de experiência militar. E aí galera, o saláriozinho é extremamente atraente, o salário é de R$19 mil para soldados. cada graduação que você teve ao longo da sua carreira militar, cabo, sargento, tenente, capitão, enfim, cada graduação você vai ser remunerado ali nos parâmetros do exército australiano. E ali vamos pegar aqui como salário do soldado, que é o cargo mais baixo, e com certeza é o que mais tem ali à disposição no mercado brasileiro. E as inscrições galera, para que se você tiver interesse de ser militar das forças australianas, sem fazer concursos públicos, somente indo até ali a embaixada australiana, aqui no Brasil mesmo, não precisa viajar para a Austrália, é do dia 1º de março, que obviamente já passou, até o dia 1º de junho, agora de 2023. Ou seja, você ainda tem pouco tempo ali, se eles não prorrogarem, para você correr atrás ali e tentar essa contratação. Essa contratação galera, ela já é o próprio alistamento militar. Você preenchendo esse requisito que eles colocam, que já já eu falo, você ali já está apto a ir para a Austrália e fazer ali a academia básica para você se tornar um militar. Para quem não sabe, a Austrália há alguns anos já está ali em atrito com a China. E a Austrália é um país de poucos habitantes, ela tem um pouco mais de 20 milhões de habitantes. E ali eles preveem que até 2030 pode-se ter uma guerra com a China, porque há disputa de mares territoriais, de questões de terras ali, como por exemplo Taiwan, dentre as Filipinas, que a China está começando a reivindicar até parte do território das Filipinas. E a Austrália já vem ali se preparando para um cenário de guerra para os próximos anos. Então se você se alistar, saiba que você tem um potencial gigantesco de ir para uma guerra real. E a vantagem é, além desse salário, você vai se tornar um cidadão australiano. Coisa que não acontece, por exemplo, com a legião estrangeira francesa. Mesmo você servindo durante algum tempo, nem sempre você se torna um cidadão francês. Então, galera, como o salário gira em torno de 65 mil dólares australianos, então você tem uma média de aproximadamente 19 mil reais para soldados. Então você perceba que dá para juntar ali uma grana legal. E os critérios para se escrever é o seguinte, membro atual do serviço militar, ou seja, você está no serviço militar atual e resolve sair. Exemplo, você está ali com três anos de exército, é soldado enganjado, você pode sair e fazer ali a sua inscrição. Ter ido para a reserva há menos de três anos. No caso das pessoas que já foram embora das Forças Armadas, você tem que ter três anos ali que tenha ido para a reserva. Pelo menos cinco anos de experiência militar em tempo integral. Eu já tinha falado sobre isso. Padrões educacionais, acadêmicos e militares exigidos pelo exército. Lá, galera, eles exigem lá, no mínimo, o ensino médio. O ensino médio é o mínimo que eles exigem lá para que você possa entrar no exército australiano. Evidentemente que se você tiver nível superior a depender da sua área, você vai ser alocado ali aos módulos do que o exército australiano está ali pedindo. Ter menos de 48 anos de idade. Ou seja, é uma idade já bastante avançada. Ou seja, dá para bastantes pessoas no Brasil que desejam essa carreira militar poder participar. Tem muito oficial temporário, por exemplo, que já entra nas Forças Armadas com 41 anos de idade. Aí ele cumpre ali três anos. Três anos não, ele cumpre cinco anos, podendo até ficar até dez. Ele pode sim ser, sei lá, um oficial médico lá nas Forças Armadas australianas. Noções de inglês, obviamente, você tem que ter o mínimo de noção. E ali está liberado pelo serviço militar do seu país. Então, galera, eu acho bastante ali interessante. Eu acredito que para quem gosta dessa carreira militar com esse salário é bastante atrativo. Mas saiba que você está ali na iminência de sim participar de um evento real. De um evento real de combate. Porque a China e a Austrália vêm tendo ranhuras ali ao decorrer desses últimos dez anos. Principalmente porque a Austrália é um aliado de primeira hora dos Estados Unidos. E, obviamente, em caso de guerra, a Austrália vai sim em apoio, em socorro aos americanos. Então, galera, compareça a uma embaixada da Austrália aqui no Brasil se você preencher os requisitos. Vou deixar aqui na descrição o link dessa notícia para que você se intere melhor. E, se você preenche esses requisitos, não deixe de comparecer, que eu acredito que é uma ótima oportunidade de emprego independente de qualquer coisa. Beleza, galera? Um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima.